Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Aí, o que que acontece? De uns tempos pra cá, vou ser bem sincero, eu comecei a me interessar por mercado financeiro, não pela conta, porque eu não sou muito fã de matemática, mas entender o conceito. E em dezembro eu me deparei com criptomoedas. Eu confesso a você que eu estou completamente apaixonado pelas criptomoedas, principalmente pelo Bitcoin, Ethereum e tal. Não por ficar rico, não acredite nisso, mas pelo conceito da descentralização. Isso vai continuar ou você acha que vão regular e acabar com a festa da galera? E explica pra galera o que é descentralização, por bola, por exemplo. Que é a liberdade, né? É, cara, assim, pensa que tem um grande amigo e sócio que diz que o conhecimento está disperso na sociedade, que é o Bruno Perini. E quando a gente fala de descentralização, isso aqui tem algumas coisas boas, mas na maioria das vezes tem coisas muito ruins. Então a centralização é quando você tem, por exemplo, um governo, cara, ele manda em tudo. Ele pode fazer tudo. A descentralização é quando você, cara, bota o poder no indivíduo. Você descentraliza a tomada de decisão e você cria um sistema mais antifrágil. A descentralização torna o sistema mais antifrágil, ou seja, um sistema que evolui e fica mais forte com o tempo. E aí desde quando a gente teve a crise de 2008, sobre o Prime, o mercado financeiro e tal, começaram a se falar muito sobre esse conceito de descentralização, criaram Bitcoin, etc. Isso daqui para mim veio para ficar. Com certeza veio para ficar. Muito mais pelo conceito que pela moeda em si. A gente não quer mais que tenha alguém regulando nosso dinheiro, mandando o que a gente pode fazer e o que a gente não pode, definindo o que está certo e o que está errado. Imprimindo dinheiro sem perguntar o nosso dinheiro. Imprimindo dinheiro sem perguntar o que a gente quer fazer. Hoje mais de 20% do dinheiro dos Estados Unidos, o dólar, foi impresso no Covid agora. E aí, como é que faz? Mas se você tem dinheiro em dólar, o cara desvalorizou o seu dinheiro, porque ele colocou bastante dinheiro sem produção, que é o pior. Exatamente, exatamente. Mas não tem. Não tem. O quê? Dólar. Você está sem dólar? Não tem. Não, cara, quando você fala hoje do... West the Coin, depois eu te explico. É isso aí. Fudido. É isso aí. Depois eu te explico. Não, cara, assim, eu amo, sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado, eu tenho, eu gosto, compro todo mês. Pô, já falaram que o Bitcoin ia morrer um bilhão de vezes. Já falaram, verdade. E sempre ele nasce de novo e tal. E eu sou um grande adepto desse mercado. Hoje eu gosto muito da rede Ethereum, eu tenho muito Ether. Eu tenho mais Ether que Bitcoin, na verdade. E sou, cara, um grande entusiasta. Gosto, apoio, incentivo as causas. Mas aqui não é foda, Tiago. Por que vocês estão falando do Bitcoin, que é um negócio bacana, legal? Beleza. Só que aí você vê falar muito mais de golpe do que o negócio é legal. Lógico. Mas é falta de instrução. Porque a turma também aí já vê que o negócio é legal, começa a dar golpe em todo mundo, né? Mas isso é igual, cara, é igual religião. As pessoas vão ficar muito machucadas, vão falar mal disso, mas elas estão falando das pessoas, não de Deus. As pessoas que, ó, confiavam no cara lá, ele era o pastor e ele fez cagada. Foi ele que fez, não Deus, né? Porque já prenderam uns 12 reis do Bitcoin, né? Um monte, um monte. Mas eu estou estudando duas horas por dia de Bitcoin. Por dia. Eu estou estudando. Estudando. Sento, olho, vejo alguns vídeos. Não de trade. Eu não gosto de trade. Eu não sou muito assim do trade, tá ligado? Você sabe que é... Para entender o que é. Compre e venda. Trade é compra e venda. É que você fica esperando subir, aí você vende e você compra. Para ficar fazendo mini realizações. Não é meu caso. Você quer entender o que é o Bitcoin. Não, o Bitcoin, para mim, é o terreno. Sabe o terreno? Não, beleza. Você compra o terreno na praia. É que no Brasilzão, velho, de guerra, a turma acho que usa mais para o mal do que para o bem, entendeu? Mas é falta de informação, né? Aí vão lançar alguma coisa. Já vem nego lançando golpe que nem uma coisa que, porra, parece foda essa criação desse Pix. Puta, bicho. Que te rastreiam, então? Não, mas estão assaltando. Hoje eu vejo no jornal, o cara foi assaltar o cara de quadrilha do Pix. Beleza, o que eu ponho onde? O seu telefone? Não, já tenho o QR Code. O cara já mira aqui o QR Code e você já me transfere. É bizarro isso. É muito bizarro. É muito bizarro, irmão. O cara já tem o QR Code. Mas aí o Banco Central tem que ter... Aí a criptomoeda não tem... É, a merda é a criptomoeda aí. Não, não, não. Não tem garantia. Eu não estou comparando com a criptomoeda. Bicho, regular é a melhor forma de você deixar algo popular, assim. Pô, tentar regular, tentar proibir. A China já proibiu várias vezes o Bitcoin, né? Nem sei quantas vezes proibiu, um monte de coisa. Cara, e tudo isso acontece, dá uma quedinha e depois sobe pra caramba. Você deixa algo muito famoso. Cara, se você proibir um livro ou alguma coisa, todo mundo vai querer saber qual livro é, entendeu? Isso tem razão. E o ponto é, o bom é que o Bitcoin, ele é um ativo anticonfisco. Isso que é legal, Bola. Entendeu? Porque se o governo quiser tomar de você, ele não toca. Não tem jeito. Não tem como. Olha que loucura. Sim, sim. Imagina, sei lá. Mas não é legalizada, não é como é que chama? É legal. Não, não. Ela é descentralizada. Não é... Em tese você precisa declarar que você tem. Em tese. Você precisa declarar. Exato. Em tese. Qual que é o ponto? Tem muita gente, alguns até que... Não lembro nem dinheiro. Tem alguns até que ficaram famosos, que falaram assim, o governo, eu realmente tinha, mas eu perdi minha senha. E aí como o governo vai falar que não? Entendi. Entendeu? Aí você vai para Namíbia e ainda está com... Não que isso seja o certo, mas assim, não dá para saber. Por isso que é uma coisa que é sua de fato, entendeu? É realmente sua. Sim. Então assim, tem muita gente que fala, mas aqui é usado para lavar dinheiro, e não sei o que lá. E realmente é. Mas também tem um lado bom. Pô, muitas coisas foram usadas no começo para coisas ruins, depois viraram coisas bacanas, entendeu? Acabou sendo uma coisa boa. Então imagina assim, você manda um filho seu para fazer um intercâmbio no Canadá. Cara, você vai pegar, ele está no Canadá, você faz assim, ô filho, me passa o seu código da sua wallet. Você aperta um botão e ele recebe. Você tem Bitcoin já? Eu não. Não? Nem vou ter. Você tem Ether ou não? Ether só para dar uma cafungada. É? Cara, quer fazer uma parada? Ó, escuta aí. Você tem um aplicativo chamado MetaMask no seu celular? Não, óbvio que não, Tiago. A raposa. Eu tenho o Bungie Birds, tenho... Não, Bungie Birds é só de Edgrafo. Ele perde tempo, ele perde tempo. Baixa isso daí agora, eu vou te mandar os seus primeiros Ethers, cara. Caramba, porra. De verdade, cara. Te mandar os primeiros Ethers. Pô, ele vai te dar, é. Obrigado. Não, mas só para você ver como funciona o negócio. Você vai baixar o aplicativo, você vai ter a sua wallet, eu vou pegar do meu celular, eu vou te transferir e o governo não participou, o banco não participou, ninguém participou, cara. Ninguém ganha dinheiro em cima de você. É capaz de eu vender amanhã, já. Porra, é sacanagem. Eu sou louco. Eu sou louco. Outra assim para vender amanhã é sacanagem. Não, eu estou brincando. Manda aí, manda para nós aí, a gente aceita. Como chama o Turu? Meta. MetaMask. É a raposinha aqui, ó. Puta, eu não vou entender, bosta. A raposinha. Quando terminar que eu te passo, então, velho. Tá bom. Olha só. É legal, né, cara? É muito interessante, é muito bacana e, cara, é bizarro. É um mundo... É um mundo... É essa tica da carteira aqui? É. É. Essa carteira, bola. Pensa que é uma carteira de dinheiro na nuvem. Sacou ou não? Sacou. Que ninguém tem acesso a não ser você. Pronto. É isso aí. Ninguém interfere. Ninguém, cara. Só que também se te roubarem... Ninguém vai te garantir porra nenhuma. Tá fundido. É como se fosse um tesouro. Levar o teu tesouro, um abraço, ele é único, é teu e acabou. É que se ele levar, não tem valor. Porque ele precisa ter, cara, toda a chave de acesso e tudo isso, entendeu? Então, isso é mega seguro. E o ponto é assim, cara. Você tem essa wallet, você tem uma parada física também. Então, você pode deixar... Ledger, ledger, ledger. É, ledger. Ledger, ledger. Você pode ter uma coisinha física, você pode ter uma coisinha no seu celular. Se você só... Olha só. Se você não tiver nada, você tiver um wallet com sua grana lá, seus bitcoins, etc. E você decorar um número de palavras-chave que recupera a sua senha, você pode viajar sem nada no bolso. Sem nada no bolso. Você chega lá e você recupera só pelas palavras que você tem na sua cabeça. Você pode ter três casas de herança, o que você quiser, você compra de bitcoin. Tá lá. Nessas 20 palavras. E aí você pode viver... Mas também se esquecer, se mata, né? Aconteceu isso aí, né? Cara, olha só. Várias vezes eu já cheguei grana no meu bolso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é esse可能. Se eu te perguntar uma coisa. Aqui é o meu bolso. Eu quero te perguntar uma coisa. O que é isso?